Todo mérito é seu, da escolha da semente a colheita precisa. Tudo aquilo que chega aos nossos lares tem um pouco de você, tem o seu cuidado. Tem o seu carinho e a sua satisfação. Satisfação de ver aqueles que consomem o seu produto crescerem mais fortes. Mais saudáveis, mais cheios de vida, assim como a sua lavoura. E nós, da Valtra, além de dar aquela força, nos enchemos de orgulho de ser seu parceiro. Agricultor, feliz todos os dias do ano, colhendo seus frutos.